Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que estejam todos bem. Hoje o vídeo é de resenha e é da nova paleta da Colortrend de Dona Avon, que é a Fresh Fruit. Que é essa paletinha aqui, que vem seis cores. Então, eu vim trazer resenha pra vocês, é cores bem coloridas, bem bonitas, então eu vim mostrar pra vocês. É lançamento da campanha 17, junto com os esmaltes, que eu já fiz resenha pra vocês, e também os batões delícias, né? Então, é todo lançamento da campanha 17. Então, eu vou contar mais um pouco sobre essa paleta. São seis cores incríveis, que misturam tons quentes e frios, e acabamento mate e metálico. As cores são papaya, pêssego, morango, uva, coco e geladinho de fruta. São essas seis cores, temos umas metálicas e umas mate. E agora eu vou mostrar pra vocês, aplicando a sombra, vou falar um pouco mais na hora de eu aplicar. E aí, volto com as minhas considerações finais. Então, são essas seis cores. Agora eu vou fazer um swatch pra vocês verem. Que a pigmentação é muito boa com o dedo. E são três mate e três cintilante. Bem bonitas as cores. E agora vamos para a make. Passei esse tom coralzinho na pálpebra. Fiz todo o côncavo ali. Só que vocês podem ver que com o pincel ele fica mais... Não tem tanta pigmentação a cor. Ele fica mais sutil com o pincel esfumando. Então, eu vim com o dedo nessa cor mais metálica. De racota. E apliquei a lenda pálpebra. E agora eu vim com esse verdinho. E passei na linha d'água. Gente, não repara na make. Eu fui tentar usar todas as cores. Pra mostrar pra vocês. Verem como que fica no olho. Mas não ficou das melhores combinações, sabe? As cores não se combinam muito. Mas aí você faz... Usa uma cor. Usa outro paletinho. Mas dá pra você usar todas as cores. E ficou assim, gente. Ficou bem de pertinho pra vocês verem. Com o dedo pigmentou bem mais do que com o pincel. Então, gente. As minhas considerações finais. Essa paleta, ela não fecha igual as paletas da Avon de imã. Ele tem esse elástico aqui. Então, pra você fechar, você tem que usar o elástico. Que já vem aqui grudadinho. A paleta não vem com espelho. Pelo preço, né, gente. O valor dela é de R$35,99. Tá por R$27,99. Na promoção da campanha 17. E ainda mais, na campanha 17, você consegue comprar ainda mais barato. Se você comprar batom, você compra a paleta um pouco mais barato. Então, as cores, vocês viram aí, que são cores bem coloridas. A pigmentação, eu gostei bastante dessa paleta. Vocês viram aí o swatch que eu fiz. E a pigmentação com o dedo é maravilhosa. Já a pigmentação com o pincel não fica das melhores. Pra você esfumar, ele perde muito pigmentação. Então, pra você ter uma pigmentação boa, pra ficar assim no olho, Você passa o dedo e depois, pra você dar o acabamento, você passa o pincel esfumando. E ele esfuma super. Não mancha. É maravilhosa essa sombra. Pelo preço, achei até melhor que aquelas da Avon. Da linha... Aquela cor mais clarinha. Bem melhor que essa paleta aqui da Avon. Essa da Color Trend ganhou meu coração. É bem melhor e mais barato, né. Porque essa aqui é louca de cara. E a pigmentação dessa daqui foi muito clarinha, sabe. Até passando com o dedo, não tinha pigmentação. E essa da Color Trend veio muita pigmentação. As cores são bem lindas. Bem caras, assim, do verão. Pra você usar, meio que colorida. Gostei bastante. Então, essa foi a resenha. Me conta aí se vocês gostaram das cores. Quero saber, tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar um like. Se inscreva aqui no canal. Sempre tô trazendo novidades. Já tem resenha dos esmaltes, né. Vai ter dos batons ainda. Então, se inscreva pra vocês não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom. Um beijo, gente. E até o próximo vídeo.